Em Teoflotone, a Secretaria Municipal de Saúde lançou uma campanha de imunização e de atualização do cartão de vacina para crianças e adolescentes. A ação tem início neste sábado, dia 21, com a distribuição de brindes a quem atualizar o cartão. A enfermeira responsável pela campanha falou com a reportagem e tem outros detalhes. É uma iniciativa do governo federal, todo segundo semestre acontece essa campanha que a gente chama de campanha de multivacinação. Que os mais antigos chamam da famosa campanha Acerta Cartão. Então, ela vai começar agora no dia 21 e nosso pontapé inicial de abertura de campanha já vai ser o dia D. Então, esse sábado, dia 21, todas as salas de vacina estarão abertas de 8 até as 16 horas para atender todas as pessoas de 0 a 15 anos. Esse é o público-alvo dessa campanha, que é para a gente estar acertando o cartão. Se demais pessoas fora dessa faixa etária também quiserem comparecer, aproveitar a oportunidade de abertura num sábado, também pode. Não tem problema que a gente aqui não perde a oportunidade de estar vacinando. São 17 unidades na zona urbana e as 9 unidades de zona rural. Todas elas estarão abertas nesse horário que eu falei para atendimento. Tchau. 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 Tchau.